e compramos um notebook em portugal rapaziada é isso mesmo feliz demais da conta eu vou mostrar para vocês aí né então os valores também dos notebooks aqui em portugal e valor bom mesmo a partir de 500 euro pessoal 200 e pouco não comprem pesquisei em vários preços né fui no rádio popular isso aqui em portugal tá procurem aí rádio popular até no mercado eu fui no elecler tem um continente fui na vortem procurei bastante bastante mesmo tá tem até nas tempos e foi a o local aonde eu comprei meu notebook e é isso rapaziada acompanha o vídeo curte comenta compartilha se inscreve tá bom bom e é isso rapaziada forte abraço eu comprei pessoal comprei tá aí ó é o primeiro né e vou mostrar aí para vocês aí eu abrindo ele eu comprei na staples eu acho que é assim que fala é que que se pronuncia né e o é estáples sei lá não isso aí então vamos lá vamos abrir aqui talvez aí com um pouco de dificuldade a ver essa caixa aqui estranha rapaziada porque caixa de parece aquelas caixa de tipo de uva tá ligado claro que não é o mesmo formato não é um formato diferente aí mas o cheiro desse tipo de caixa aqui mano que é louco e já tiro E aí rapaziada nosso notebook graças a deus mano e ele é da marca HP e trouxemos ele naquela mochila ali ó rapaziada no Brasil eu nunca tive mano uma notebook nunca tive tive vontade falar isso não nunca tive vontade de comprar aqui em Portugal mandar real para vocês aí tô comprando é porque é barato e também pelo simples motivo rapaziada ele vai funcionar para a gente vai ser bom para gente né vai para utilizar e tal bom então vai servir entendeu para usar aí para entrar nos sites né igual lá no a gente acessar as documentações aí dá para tirar autorização de residência aqui em Portugal é foi um pouco complicado entendeu para acessar o site para baixar o negócio lá tá então o documento né para pagamento é teve muitas coisinhas aí entendeu às vezes para baixar um download às vezes não dá pelo celular que é complicado aí tem que procurar alguém e isso é chato então é necessário ter um notebook é que rapaziada dentro dessa caixa tem essa caixa aqui ó e veio esse cabo de alimentação né que é para carregar um notebook não sei se esse notebook é pode ficar ligado né isso aqui é um cabo de alimentação se precisa né então é isso rapaziada e também vai ser bom para mim né que gosta de publicar os vídeos aí no YouTube etc meu vai ser ótimo cara tá então sinceramente já é hora de ligar ele começar por ele para funcionar pesquisei bastante aí as funcionalidades de um notebook né comprei abaixo ainda da das funcionalidades porque tem coisas que eu não vou precisar aí tá aí entrada para fone de ouvido entrada para alimentação né de energia é e tem aqui algumas entradas HDMI e SSD pá e assim vai né e é isso rapaziada então é vai ser ótimo tá entendendo vai ser perfeito graças a Deus rapaziada mano eu nunca tive e isso é super bom cara sério sério e é isso mano já conectei ele aí na tomada e que é uma das coisas que precisa né segundo que tá no manual de instrução precisa de outro cabo ali outra extensão né porque o que tá um pouco mais longe né da tomada então luzinha que tá acesa agora bora ligar ele vamos ver ver o que 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 rola e e graças a Deus rapaziada tô muito feliz vocês não tem né mano é muito contente de verdade tá ligando ele aí e eu nunca tive rapaziada não tem nem noção de como isso aqui funciona cara essa é a verdade e agora tá vendo aí o que que vai rolando e uma de verdade e com conectar o wi-fi nele agora eu nunca tive aí eu nunca tive eu nunca tive tá tudo ok rapaziada tá preparado aí para começar a trabalhar é a top é o primeiro vamos lá o valor e etc tá aqui rapaziada notinha o quanto custou esse notebook rapaziada 229 euros mano top demais é isso curte o vídeo comenta é nóis aí dentro dessa cartinha aqui e veio alguns papéis de um papel aqui talvez seja da garantia né não entendo também e é mas uma das coisas interessantes que eu sei o manual de instrução que isto é muito bom e eu amo ler o manual de instrução porque esse caso às vezes a pessoa não sabe né como ligar o produto e às vezes tem sempre ali uma uma explicação né igual quando foi para mim comprar e o aspirador de pó para ligar ele tinha que esticar o cabo até o final para apertar o coisa aí a pessoa é põe o cabo estica só um pouquinho põe na tomada e aí vai ligar o aspirador de pó do liga e não tá funcionando aí acha que já não tava funcionando ou até mesmo quando vai ligar aquelas roçadeira para roçar mato para cortar o mato a pessoa não sabe ligar aquilo não sabe puxar o roçadeira para cortar o fio depois vai ver aí achando que não funciona